Seu dinheiro já era produto da venda? Com certeza, 770 reais, isso quer dizer que você vê o dinheiro que é variado de 50, de 20, de 10, de 5, de 100, de 2 reais, com certeza esse dinheiro já de venda que ela estava vendendo, nós tínhamos visto que ela tinha chegado um quilo de craque na cidade, aqui já tem muito mais do que nós fizemos ontem, ela também é parenta do Roy Pinal, que foi preso e autoado ontem, por tráfico também de compensantes, e vamos continuar enquanto nós estivermos aqui na nossa região, nós vamos trabalhar, um dia a gente perde, e mais de volta a gente ganha, como nas outras bocadas aqui da cidade, como o doutor Fernando fez uma delas lideradas por mulheres, nós passamos batido, mas na outra oportunidade nós falamos para a senhora, na outra a gente ganha da senhora, e a senhora vai para a cadeia e vão levar até as crianças que chegam aqui para a delegacia, para lá e caminhar para o processo de vida.